Muito bem, meus amigos Tava jogando aqui e eu perdi de novo Então, além de ter perdido No último vídeo que vocês viram Perdi agora de novo, porque eu tô tomando uma surra Como o Sr. B falou aqui Mas tô tomando uma surra do teclado, brother Porque eu quero apertar X pra tomar poção E eu aperto C pra esse arrombado subir e descer Ficar levantando e agachando, parecendo um... Sei lá Ai, meu caralho, vamos nessa Boa noite, gente Boa noite, muito obrigado a você que tá assistindo pelo YouTube Sejam todos muito bem-vindos, pra quem não conhece o Paulo Coi Tamo jogando Cyberpunk E tamo gravando ao vivo na Twitch Twitch.tv.paulocoy Me segue aqui que vocês vão me ver Dando rage ao vivo Eba Vamo lá Peraí, eu vou salvar depois de pegar esses... Esse loot aqui Detalhe Ah Isso Ah Não, cara Prevadiu o computador desse cara Opa Calma lá que eu vou olhar Vou olhar, vou olhar, vou olhar Olha aí, valeu Caio Valeu pelos 30 bits Valeu, meu brother Seja bem-vindo Tá curtindo o jogo? Cala a boca Jatão Puta, começou Bora Era pra ter salvado Dá Deu tempo Pronto Vamo lá Show Show Pô galera, todo mundo aqui tem resistência a raio Granada de luz Granada biológica Granada pen Granada de reconhecimento Que diabo é feito pen Ah, de fogo De fogo? Não Emitiu outra eletromagnética que causa dano elétrico Não, eu preciso Ah, caramba, não tenho nada de fogo Vou botar a granada biológica Pra ver se ajuda um pouco Eu adoro esse trabalho Porra Apertando o X aqui Agora não foi o X, não foi de jeito nenhum É, chamei todo mundo de uma vez e deu ruim Vamos lá Pareço ser cego e surdo Cala a boca se tu não quiser levar chumbo E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Só isso, velho? Não é problema meu. Desce, meu irmão. Você já deu trabalho demais. Bora, irmão. Desça. Chatão. Cadê? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Como é que eu tô de grana? Pô, eu tô com dois mil mangos só, velho. Passei de nível. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Ah, agora foi pra... Agora foi pra quase quatro mil. E nós passamos de nível também. Vamos lá. Ah, pontos de vantagem, cara. Qual é o lance? A gente tá com dois pontos de vantagem e um ponto de atributo. Só que aí é o seguinte. Ah, puta merda, velho. Técnica? Técnica é o quê? Criação e engenharia. Moral. Urtividade segue frio. Tô usando muito pouco moral, velho. Tô usando muito mais reflexos e inteligência. Então, talvez eu comecei a colocar alguns pontos em técnica. Rack rápido. Eu preciso aumentar o dano do meu rack, velho. Vamos botar logo aqui. Vamos fechar logo. Pronto. Máximo de dano possível aqui. E o ponto de atributo, eu acho que eu vou colocar, velho. Em técnica. Eu já reparei em alguns momentos ali que você... Técnica é foda, velho. Porque, por exemplo, pra abrir portas, ou você arromba com o corpo. Ou você tem a técnica. Ou, desculpa, ou você arromba literalmente. Arrombando, metendo o pé na porta e arrombar. Ou você usa a técnica. Que é a técnica de ladrão. Enfim. Fernando V. Franco. Muito obrigado pelo follow. Galera, o Stream Elements ou Stream Labs não tá funcionando hoje. Já o segundo follow que a gente... Se bem que funcionou no... Ah! Tá desativado por conta do RPG, eu acho. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Follows. Tá desativado. Deixa eu salvar aqui. Vamos ver agora? Vamos lá. Quais foram os followers? De hoje? O Joker? Olá, meu amigo. Estou um tempo e escute. Olá, meu amigo. Estou um tempo e escute. Aí, cara. Agora foi. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado mais uma vez ao Joker e ao Fernando V. Franco. Muito obrigado pelo follow. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês estejam curtindo essa humilde live de Cyberpunk 2077. Vamos lá. Mais um. Vamos voltar para o que a gente ia fazer, que era o relatório aqui. Olha o crime. Paranóia. Vai preferir no meu carro, tá? Que beleza. Faz uma outra coisa também, né? Salvar o jogo para a gente não passar por esse perrengue de novo. Não, peraí. Que câmera é essa? Ah, não dá para mudar a câmera. Opa. Ah. É um outro baguete vazio mesmo. Ficar de olho sempre no minimapa para ver se... Opa. Escuta. A Maelstrom está com uma medicânica que... Bom, está sendo forçada a trabalhar contra a própria vontade. Você pode resgatar ela desses malucos? O irmão dela ficaria bem feliz. Mandei um resumo. Vixe. Maelstroms. Deixa eu ver o que o Caio está falando aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Você ainda está com o mesmo PC que você montou daquela vez? Sim, estou com o mesmo PC. Só aumentei o... A memória que era de 8 GB, eu botei 16. Ah, não. Mentira. E coloquei um SSD. Tem essa diferença também. Deixa eu ver o que a galera está falando. Fernando, cheguei aqui através do seu canal no YouTube. Eu estava vendo a série do Warcraft 3 Reforged. Cara, tem um jogo que eu tenho que voltar a jogar, né? Porque a série do Warcraft 3 Reforged, eu só joguei o Reign of Chaos. Ainda tem que jogar o Frozen Throne. Bem lembrado. Seja bem-vindo. E valeu, cara. Ah, os gráficos do seu PC estão bem mais bonitos. Porra, valeu, cara. Está o mesmo PC, velho. O mesmo PC. A diferença aqui é que... Esse PC eu montei em 2017. A diferença de 2017 para hoje é que em 2017 eu coloquei... Eram 8 GB, agora ele está com 16 GB. E semana retrasada, antes do Cyberpunk, eu coloquei um SSD. Ah, peraí, mas a gente está com outra Quest. Qual é o nome da Quest? Juramento, esse aqui? Não. É esse aqui mesmo. Vamos na moralzinha. Vamos na moralzinha. O que está rolando? Uou! Calma, irmão. Calma, cara. Estou na paz. Porra, na paz, irmão. Acaba, não é descronto. Perdão pelo vacilo, né? Os caras já chegam... E aí fica complicado, irmão. Vamos na paz. Agora fodeu. Tem que fazer tudo de novo. O que é que é tow, olha só. O que você tem que fazer? Vamos lá, vamos fazer aquela invasãozinha, Marotes Cara, eu nunca vou entender isso, vai Caralho, por aí Porra, o cara tem uma 12 que pega, dá dano de fogo Eu não salvei de novo, né Eu não salvei de novo, sabe por quê? Porque eu sou um filho da puta Ah, caramba, que merda Puta merda, viu, velho Escuta, a Maelstrom tá com uma médica... Ok, não pode salvar agora Vamos lá Agora salva a porra do jogo Vamos tentar fazer um approach diferente Porra, meu irmão Aê Ah, caralho Mentira que vocês estão me vendo Porra, que merda, hein Ah, porra Caralho, meu irmão Acaba com esse escroto Contato Contato Que mané contato Vamos lá Vamos lá, protocolo de invasão Deixa eu ver se eu entendo essa merda E9, beleza Coluna C1 Coluna Show Agora entendi Show Chamar, controle de câmera Por favor Fudeu Fudeu Que merda era aquela ali, irmão Nossa senhora Para a liberdade Lá Eu quero Fudeu Fudeu Caralho Fudeu Eu quero De novo Fudeu 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 E aí Se curou, amigo E aí 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 A mensagem conversa arquivada Mikaela e Johnson E Nikolai e Jordan Ah, é pra lá Pô, agora eu tô com 117 tiros Ainda não encontrou o Zob não Vou pegar as cartinhas ali da Copag Mochila Consumíveis E2, velocidade de movimento E2, hum, água Aumentou o vigor em 10% a regeneração Pode ser Uma bebidinha aí Esse aqui não foi eu não Caraca, o som tá irado Ah, eu entrei pro financiamento Do coletivo de jovens Ainda não Talvez eu participe Mas eu vou deixar pro mês que vem Porque eu tô duraço Olá Arne, por favor Eu imploro Deixe minha irmã E embora Concordamos que Luz Trabalharia pra você 3 meses Mas passou até Mais que isso Deu jeito neles Esses rapineiros Filhos da puta Tentaram Tirar a Tirar pra cima da gente Mas nós demos o troco Beleza Boa O que é isso? Deixa eu ver, chamar faz o que mesmo? Escaneia a rede do alvo para revelar pessoas e dispositivos conectados a ela Vamos lá Certa, meu irmão Outro fantástico, Melstorm Acho que ele vai tomar um balaço Computador, chamar Ah, não vou atirar não, tia Eu vim te resgatar Nossa, o que deu nele? Os bisonhos vão aparecer a qualquer momento Atiraram nele Quase resolveram, mas o sangramento voltou A gente não tem tempo para isso A tecnologia que eles têm é de um lixão A gente precisa dar o delta agora Já que ainda está aqui Escaneia ele Você só pode estar de sacanagem, né, Lucy? Eu estou vendo seus implantes Escaneia ele Porra, Lucy Ele vai entrar em choque Vou tentar matar o sangramento Aí dá sintete de sangue para ele Bora Tá na mesa Primeira coisa esquerda O que? Porra, Lucy Eu vou matar ele depois, Lucy Não na minha mão Ok Só esperar um pouco antes de fechar Por que você está ajudando ele? Por que está fazendo isso? Porque eu sou um médico, ué Ah E aquele tirambaço na cabeça desse nobre aqui Para deixar tudo certo Porra, meu irmão Ah Ok O motorista está esperando Bota a Lucy no carro Beleza Ó a merda Nada Vambora, vambora, vambora Fica perto de mim Abaixa a cabeça Odeu Não Ah Deu bom Bora, Lucy Bora, Lucy Porra, Lucy Porra Se picou CG Valeu, Lucy Uhul Até mais A Lucy está segura Trampo perfeito Obrigada Valeu Como é que a gente está agora de pistola Ó, a gente está com 241 Vamos dar uma explorada aqui Vai que a gente deixou A lei dos corpos empilhados Vamos ver se a gente não deixou nada aqui Vai Oh Que susto Não Não tem mais inimigo não A não ser que você comece a dar tiro Caraca, meu irmão Olha aí Lugar bacana Cara Podia ter dado a volta Ter entrado por trás Por cima Que isso? Dinheiro Valeu, irmão Você está bem, querido? E aí Conseguiram salvar o teu... Tá ligado? É, melhor conferir a garantia Sinceramente, por quê? E por que você ia fazer essa porra de novo? É a próxima pergunta séria Por que alguém comprou o Mr. Stunt? Pra não respingar nada no Victoria? É, esquece Abraço Uh Vamos lá Mais dinheiro no bolso Quero saber quanto, irmão É, seis mil ainda não é um dinheiro legal não A gente precisa de mais grana Acho que vai entrar agora, hein Vamos pegar o carro Vamos salvar o jogo primeiro, né? Uh É, amigos O jogo não é fácil não Tem que ter muita estratégia E como eu estou acostumado com jogo de RPG Que dá pra... Tipo, a estratégia de uma forma diferente Quando eu vou pra jogo de tiro Eu fico meio maluco, sacou? Então...